Olá pessoal, mais uma notícia quentinha para vocês já deixa o seu like e se inscreva no canal. Irmã de Deolane, Daiane Bezerra, foi presa há 11 anos por crime contra a empresa bilionária. Segundo informações exclusivas obtidas pelo portal Léo Dias, a irmã caçula de Deolane Bezerra foi detida em 19 de setembro de 2013, aos 23 anos. Com um passado obscuro, Daiane Bezerra, irmã de Deolane, tem uma história marcada por problemas legais, tendo sido presa há exatos 11 anos por falsidade ideológica e estelionato, crimes previstos nos artigos 299 e 171 do Código Penal Brasileiro. Segundo informações exclusivas obtidas pelo portal Léo Dias, a irmã caçula de Deolane Bezerra foi detida em 19 de setembro de 2013, aos 23 anos. Na ocasião, ela foi acusada de cometer crimes de falsidade ideológica e estelionato contra a empresa de hipermercados Carrefour SA. E aí pessoal, ó que acharam já deixe nos comentários e até o próximo vídeo.